Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu venho falar pra vocês e mostrar mais um look de menos de R$50 É uma blusa, essa blusa que vocês estão vendo aqui, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho Essa blusa que eu comprei na Erig, essa não é de brechó, mas eu paguei R$16, essas blusinhas básicas, sabe? Que eu gosto muito, e uma calça também que eu comprei no brechó e que eu paguei R$2, maravilhosa Eu vou mostrar depois pra vocês, e antes disso eu queria bater um papinho com vocês E falar um pouquinho sobre esse negócio de brechó e tudo mais Antigamente eu tinha um pouco de preconceito também com brechó, eu achava que Ah, mas a roupa não sei o que, de onde vem, de onde vai, não sei o que A gente tem aquelas ideias, né, que ah, mas, ai, eu nem sei se a pessoa morreu As ideias de onde vem aquela roupa, como... Gente, as roupas que a gente compra, a maioria, muita, muita roupa, muitas roupas, né A maioria são... vem da China, gente, vem do outro lado do mundo Você nem sabe como que foi feito Veio por navio, veio por avião, veio sei lá porquê, como que veio essa roupa Como foi fabricada essa roupa, por onde passou esses tecidos É a mesma situação, gente, chegou em casa, mesmo roupa nova A roupa que você nunca usou Eu, pelo menos, faço isso, eu lavo tudo e uso lisoforme, gente Sempre falo pra vocês aqui do lisoforme, ele não desbota a roupa Ele não mancha, mas claro que você tem que pôr na água primeiro, não pôr diretamente na roupa Aí você deixa a roupa de molho ali, ele mata todas as bactérias O que tiver na roupa ali, ele mata, né E também, se você quiser, depois que você usou lisoforme Você pode pôr um pouco de álcool em uma bacia e também colocar o álcool Eu não coloco porque o lisoforme pra mim já é o suficiente Porque ele mata quase que total as bactérias, 99% Então tá limpinho, você lavou, passou no lisoforme E bota no varal e pronto, tá prontinha A roupa tá nova, bonitinha pra usar E tem as pessoas que pensam também e falam assim Ai, traz a energia da outra pessoa Gente, uma roupa que você compra já feita, assim, nova na loja Ela passou por muitas mãos, esse tecido passou por uma mão Dependendo, o algodão passou por outra mão de outra pessoa Ficou em algum depósito, que passou rato, que passou bicho, aranha Que depois foi pra ser fabricado Gente, passou por uma mão de alguma outra pessoa pra cortar esse tecido Passou por uma mão de outra pessoa Na loja Muitas pessoas provaram essa roupa Gente, esse negócio de preconceito com brechó, besteira Eu também tinha Eu tô falando isso pra vocês Pra desmistificar um pouquinho esse negócio de que Ai, roupa usada, não, não, não Eu tô falando isso porque eu também vi pessoas depois falando E mudei o meu pensamento Mas eu não quero que vocês se obriguem a mudar o pensamento de vocês Eu só estou dando a minha opinião Cada um tem a sua A pessoa não é obrigada a comprar em roupa de brechó E também tem um outro porém também Que a pessoa sempre diz assim Eu fico desarrumada em casa Porque eu não vou usar a minha roupa que é cara Ou minha roupa mais nova em casa Pra depois sujar E pra depois ficar velha e tudo mais Roupa de brechó não Dá pra você ficar bonita Arrumadinha E também essa blusa aqui Não é de brechó Mas é uma blusa básica, né E dá pra você ficar bonitinha em casa Gastando pouco Dá pra sair Ninguém fala que essa roupa Que eu vou mostrar pra vocês Custou Essa camisetinha 16 E a calça 2 18 reais Eu estou vestida com 18 reais Com uma calça de linho maravilhosa E uma blusinha preta básica Maravilhosa E coloca um calçado legal Vou pra rua Ninguém imagina que eu paguei esse preço Dessa roupa Que tá super bonita E por sorte eu consegui encontrar Essa calça de cintura alta Então pensa bem, gente É muita, muita vantagem pra nós Dá pra economizar muito Dá pra ter muito mais roupas no armário E dá pra usar essas roupas em casa Pra bater durante o dia Assim, pra sair Sem culpa Sem se preocupar Que vai Ai, meu Deus Minha roupa vai ficar velha muito rápido Paguei caro E tudo mais Vamos lá, gente Eu vou mostrar pra vocês A blusa A blusa é essa daqui, ó Eu vou pôr a câmera ali E aí vou mostrar direitinho Pera aí A blusa é essa daqui, olha Da Da Erin E eu tenho várias blusinhas pretas Eu acho que o preto é bem legal Disfarça um pouquinho as gordurinhas E é uma roupa Uma blusa básica Que dá pra usar com Que dá pra usar com bermuda Com shorts Com calça Com tudo Então Eu gosto muito dessas blusinhas pretas Então Essa daqui eu paguei R$16 Foi na Erin Aqui na minha cidade tem a lojinha da Erin E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó E ela é simples Atrás, olha É super Básica E eu vou mostrar pra vocês a calça agora Essa é a calça Olha que bonita Que ela é Deixa eu um pouquinho mais perto Vou mostrar pra vocês Atrás Ela deixa Assim O corpo super É bonito Ela na frente Olha E ela é Cinturinha alta Assim É uma calça de linho Gente Maravilhosa Que eu gostei muito Ela não tem elastano Mas o linho não tem elastano mesmo, né E é uma calça bem bonita Gente Olha só Atrás Ela tem uma etiquetinha aqui Deixa Assim Aqui na parte de trás Sabe Não fica Passocado Nada É uma calça maravilhosa Eu já usei várias vezes Gente Gostei muito dessa calça aqui Peguei a câmera Pra mostrar pra vocês Como essa calça é perfeita É Olhando assim Olha Ali de frente Parece que ela tava Meio paçocadinha Aqui Mas não é não Gente É o jeito Que a câmera estava É uma calça muito bonita Muito bonita Mesmo Olha Veste muito bem Tanto aqui na frente Olha só Tanto ali atrás É uma calça Mais pra social Mas muito bonita Você usando Com uma camisetinha preta Assim Acaba aqui quebrando Aquela coisa social Então Fica bem mais bonito Esse look completo Gente Eu paguei 18 reais Olha só Pensa bem 18 reais Essa roupa Super confortável Super bonita Então pessoal Esses vídeos São pra incentivar vocês Que dá pra ficar bonito Dá pra se arrumar Dá pra ficar elegante Gastando pouco Bem pouco Às vezes E incentivar vocês A irem nesses lugares Procurar roupas Nesses lugares Como brechós E bazares E lojas mais baratas Que você acaba Ficando bonita Gastando pouco E ficando contente também Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Pessoal Um beijão pra todo mundo Se gostaram Dá um joinha Clique em gostei E se inscrevam no canal Pra continuarem assistindo Os nossos vídeos Um beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau